A loja Universo Ciclista é uma loja especializada em componentes importados e já faz o envio imediato para todo o Brasil. Faróis, óculos, mochila de hidratação e muitos outros equipamentos estão disponíveis por compra direta pelo nosso link, que está aqui na descrição, para que tu garanta um preço ainda menor do que a loja normalmente cobra. Então não perde a sua oportunidade, vem aqui, conhece melhor o trabalho dos caras, que eu tenho certeza que tu vai gostar dos produtos. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e cá estamos nós no episódio de número 101 do Bike dos Inscritos. Sexta-feira completamos 100 episódios, 500 bicicletas analisadas e o quadro não vai acabar, obviamente, por mim, galera. A gente chega no episódio de número 500, né? Teremos aí 2.500 bicicletas analisadas. Depende mais de vocês aí do que de mim, porque realmente é um quadro que eu gosto muito de fazer. A primeira bicicleta de hoje é do Everton de Pedro Juan no Paraguai, olha aí, ó, Bike Mundo Internacional. Ele é uma Calói Elite de 2019, está com Deore M6000, com 1x10, cassete 1142 e coroa de 34 dentes. Freio Deore M6000, disco RT54, 180 na frente e atrás. Suspensão, RockShox XC30, ar e óleo, cubo M4050, guidão curvo, ele diz aqui que é 140mm ITM. Eu acredito que deva ser 740, né? Porque 140mm é um palmo, né, galera, de largura, guidão. Acho que nem existe. E a mesa é ITM de 100mm. Canote FSA, CELIM Absolute Prime, pneu Specialized Ground Control 2.3 com tubeless, aro Shining DBT23, nunca ouvi falar, pedal M520, sendo não só o mais utilizado do Brasil, mas aparentemente da América Latina, peso úmido, né, ou seja, exatamente como está na foto, 12kg e 800. O upgrade que ele pretende fazer é colocar um guidão de 760mm e um grupo Deore M5100, talvez também um Canote Retrátil. A bicicleta, pra mim, assim, falando de estética, né, essa é uma das Calói mais bonita que tem. Ela chama atenção, né, como eu gosto de bike chamativa, né, então ela é uma bike chamativa, mas ao mesmo tempo ela é clean, ela não é poluída. Sabe quando eu vi uma bicicleta que tentaram colocar coisa demais pra ela chamar atenção e ela acabou chamando atenção de uma forma errada? É mais ou menos assim, ó, eu já tive carro rebaixado, tá? Quem acredita, acredita, quem não acredita, azar. Mas eu tive carro rebaixado, inclusive o meu carro hoje, ele só não é rebaixado porque as estradas aqui da minha região são péssimas, sempre foram, mas de qualquer forma, hoje eu me importo com isso. E porque realmente pra... a gente tem duas opções quando vai rebaixar um carro. Ou faz um trabalho barato, que também não é barato, mas gasta menos e fica um serviço, talvez até bem feito, mas que não funcione bem. O carro anda quicando assim e tal, como todo mundo já deve ter visto. Ou gasta muito dinheiro pra que o carro funcione exatamente como sempre funcionou, porém em uma altura menor. Eu não tenho a menor disposição pra investir nenhum real a mais em qualquer tipo de personalização do meu carro. Hoje em dia é pintar a roda de preto como é, colocar talvez um farol de luz branca, que nem eu coloquei, e o resto é original, quer coisa melhor, guarda dinheiro, troca por outro e pronto. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é, sabe quando tu vê um carro que além dele ser rebaixado, ele tem, por exemplo, as rodas rosa, tem neon, aí tem o farolete amarelo, aí tem a película azul, sabe aquele negócio assim que fica tipo, o cara quis mexer tanto no carro pra deixar ele diferente, que chama atenção de uma forma péssima, sabe? Não é simplesmente rebaixado com uma rodinha bonita, é um carro que parece até às vezes de circo. Isso é o que eu acho de algumas bicicletas, mas aqui é extremamente oposto. Ornou muito bem o adesivo da RockShox com o grafismo da Caló, é claro que tudo esse é original, então eu acho que é uma bike realmente muito bonita. Sobre trocar o guidão pra 760, eu gosto de guidão largo, pra mim 760, 740 são larguras muito boas de guidão, mas depende do teu fit. Como teu quadro é grande, acredito que dê pra colocar sim, mas eu trocaria a mesa por uma menor. Eu acho que mesa longa, guidão muito largo, não funciona direito, porque tu fica muito projetado pra frente. Então talvez trocar a tua mesa por uma 80 ou 70 milímetros e um guidão mais largo. Mas eu sugiro que, se tu for fazer isso, tenta experimentar a bike de alguém com essa configuração pra ver se tu vai gostar do estilo de pilotagem ou não, porque muda bastante. Sobre o Deore M5100, eu acredito que a tua bike comporte, só porque aí tu faz o Deore M5100 basicamente fechado, não muda pé de vela, muda só a transmissão. Cassete, corrente, trocador e câmbio. Põe tudo isso aí em M5100, a corrente pode pôr uma caminha em CX11, funcionou muito bem também, que a tua bike vai ficar show de bola. Canote retrátil, aí depende bastante. Essa bike tem rota pra cabo, pra câmbio dianteiro, ele passa ali por cima do top tube. Então dá pra te fazer um cabo parcialmente interno do canote retrátil, né? Dá pra sair lá de trás do selim, pela parte de cima, entrar dentro do quadro e passar ali por dentro e sair próximo à caixa de direção. Dá pra fazer, acho que pode valer a pena. Se o teu uso é mais trilha, etc., faz sentido colocar. Se tu tá querendo colocar só pra, de repente, ter um ganho a mais em algum trecho mais técnico ou outro, que tu às vezes anda, aí não vale a pena, porque tu vai agregar mais peso, etc., e tu não vai usar tanto assim. Fica mais a teu critério. Agora, se vale a pena, ah, Junior, eu faço muita trilha. Vale a pena? Vale demais. E a bike, como eu disse, muito bonita, muito bem montada, os upgrades, etc., gostei bastante. O nosso próximo aqui é o Mauro Santana, de Curitiba, Paraná. Ele tem uma Groove Rift 70, com quadro Boost e Taper de 29. O guidão é um Groove. Mesa Groove Technic, não informou o tamanho de nada aqui. Selim Groove Technic, cassete Deore 12V 1051, câmbio Deore 12V, passador Deore, corrente Deore M6 de 100, freio dianteiro e traseiro MT410, o cubo traseiro é o MT410, e o dianteiro é o MT400, porque o 400 é Boost e o 410 é Micro Spline, né? Vé de vela MT511 de uma coroa, pedal Clip Shimano 505, acho que esse é o mais básico, é, esse é o abaixo do MT520. É um pedal bom, o problema é em trilha, quando ele pega lama, ele costuma embuchar e, às vezes, nem clipar, ele clipa mais. Tem que parar, pegar um galho, ficar cavocando ali nos tacos do... no taquinho não, tá, vai na sapatilha, né? Na parte do clipe mesmo do pedal. Mas, pra quem vai fazer, por exemplo, mais estradão, é um pedal sensacional. Quer começar a pedalar clipado, não quer investir muito, etc., ou não pode investir, é um pedal muito bom também. Coroa Ictus 34 Dents Narrow, com BCD 104, Aro Groove Technic Tubless, com 32 furos, raio de nox preto, disco Shimano RT54, na frente e atrás, pneu Michelin Force, com câmera, suspensão RockShox de ui de ar e óleo, e o peso é de 14.7 quilos. Jesus amado. Esse peso, muito provavelmente, é por conta da suspensão dianteira e dos pneus. Ele até pergunta, né? Se eu dou dica pra ele, de pneu e tal. Cara, assim, pneu custo-benefício hoje, só me vem à cabeça a Kenda Booster Pro, que é um pneu muito bom, muito, muito bom. Pra o que ele é, ele é barato demais, ele é leve, ele é tubeless ridge, então, pra ti... Cara, tu reduz aí tranquilamente, trocando os pneus, pode reduzir um quilo na tua bike. Então, ela viria pra 3.7, baixaria dos 14. A suspensão, eu não tenho nada contra a Judy R. Acho que ela é uma suspensão muito boa. Mas, eu acho que na tua bike, casa uma Markor, da Manitou, ou uma ProShock Onix. O problema da ProShock Onix, é que a tua suspensão já é boost, teria que trocar o cubo e tal. Então, isso é, querendo ou não, um empecilho. É uma suspensão excelente, uma das melhores que eu já usei, né? Eu uso até hoje, tá aqui montado na Trifox, né? Mas, ela tem esse empecilho de não ser boost ainda. O meu cubo, por exemplo, eu tive que colocar outro. Então, pra ti não mexer nas rodas, mexer só na suspensão, Manitou Markor seria a minha dica ideal pra ti. É uma suspensão leve, funciona muito bem, tem uma leitura de terreno excepcional, manutenção baixa, e é uma marca que, pra mim, é a melhor do mundo. Ai, Junior, melhor que Fox, tá louco. Pra mim, é melhor. Ah, claro, né? A Fox tem suspensões mais premium do que a Manitou. A Manitou mais top é R7, a versão Pro ou Expert, não lembro exatamente qual que é, que uma é um pouco mais leve do que a outra, mas não chega perto da Fox Stepcast Kashima, né? 32, que seria uma rival, entre aspas. Mas, caso tivesse, eu acho que a Manitou seria mais interessante, sim. De qualquer forma, pneu quinta booster pra pra ti. Quer continuar na Michelin? Michelin Jet XCR. O problema é que tá muito caro. E é um pneu que gasta rápido porque é muito macio, o que ainda dura mais. Inclusive, uma questão de durar mais é a tua informação se tu te inscrever. Quero te convidar agora, tá assistindo o vídeo aqui, tá gostando? Te inscreve no canal, nossas redes sociais passando aqui embaixo, também estão na descrição, junto com o link de todos os nossos apoiadores, assim, se tu seguir os caras, além de ajudar a gente a continuar crescendo, tu ajuda eles a continuar nos apoiando, o que é sensacional. Afinal de contas, eu trago conteúdo informativo pra ti e tu retribui com a tua inscrição, com o teu like. Inclusive, pra te participar, é muito simples, é só fazer exatamente o que os participantes estão fazendo aqui, mandando a tua bicicleta pro nosso e-mail bikemundojr.com que passou aqui na tela e também está na descrição do vídeo. Outro recado é que muito provavelmente tem um link de oferta exclusiva pra quem é inscrito aqui do canal no primeiro comentário fixado. Se não tiver, é porque eu não achei nada de interessante, mas eu sempre procuro bastante coisa e muitas vezes acho. Já achei Grupo SLX com 40% de desconto, coisas desse tipo, não é tão difícil assim de ter aqui no primeiro comentário fixado. E o que tu vai colocar lá no e-mail? Como eu disse, vai imitar os caras, uma foto mais ou menos como a do nosso amigo aqui da Groovy, vai colocar as informações que ele colocou, por exemplo, descrever a tua bicicleta e no assunto tu vai botar bike dos inscritos. Se tu for membro, coloca bike do membro e qual é a vantagem disso? Tu vai passar à frente de todo o mundo. Estamos no mês de novembro de 2021, a gente está em junho de 2022, então se tu mandar sendo membro, tu vai ter a tua bike analisada muito provavelmente ainda neste mês ou no máximo no próximo. Seguindo aqui, o nosso próximo de hoje é o Vitor de Gaspar, Santa Catarina, olha aí, conterrâneo aqui do estado, pena que Gaspar acredita que seja um município meio longe aqui de Tubarão, né Vitor? se a gente poderia marcar um pedal junto. Então a Oji Big Wheel 7.1 de 2019 está com o kit Deore 1x10 fechado, não falei antes, vou falar agora, eu não sou a favor de grupo 1x10, para mim o 10 atrás tem que ter duas na frente, mas isso por quê? De modo geral, porque se o teu uso é específico, só faço trilha, aí tu otimiza a transmissão para trilha e quando tu for fazer um estradão tu vai ficar sem velocidade final. Não, eu só faço estradão, aí tu otimiza para estradão e quando tu for fazer trilha tu vai ter que empurrar em algumas subidas. É isso que acontece. Agora, para quem quer fazer de tudo, por isso que eu digo que o 1x10 eu não indico, para quem quer fazer de tudo, estradão, pedal longo, trilha técnica, etc, aí tu não vai conseguir otimizar, porque ou tu vai ficar com pouca redução e pouca velocidade final, ou tu vai ficar com uma e não com outra. Não tem como tu ter os dois. Ah, eu tenho uma bike extremamente reduzida e com bastante velocidade final também. Não dá, por mais que tu coloque, e claro, se tu colocar na verdade aqueles cassetes genéricos de 11, 52, 9V que existe hoje em dia, aí tu vai ter. Mas aí tu vai ter um escalonamento péssimo. O cassete dele é um 11,46, então entra naquela questão, ele tem, vamos ver, coroa. Coroa está com 32 dentes, pede vela de óleo. Então, ele tem uma bike que ela não vai ficar com muita velocidade final para estradão, se fosse 34 ficaria muito mais interessante, mas ele também não vai ter tanta redução assim, afinal de contas a gente está acostumado a ver 32 por 50 para uma trilha mais técnica. Então, o que acontece aqui é que para ele fazer um pedal de estradão e ter um giro alto, ele vai, aliás, ter uma velocidade alta, ele vai ter muito giro. E dependendo da trilha técnica que ele for fazer, ou ele vai ter que ter muita força na perna, ou ele vai ter que realmente descer e empurrar em alguns trechos. Isso é péssimo? Não, mas meio que tira um pouco da experiência do ciclismo que é conseguir fazer um pouco de tudo. Tudo bem, o câmbio é um Deore M5120, então por isso que ele conta o 11,46. A corrente é uma KMC, trocador Deore 10V, movimento central Deore, cubo Nova Tech e 32 dentes, aros Alex, espero que seja Alex Rins, senão é uma imitação, pneu Xiaoyang Phantom Wet, eu sei que Alex X, foi só uma piada, pneu Xiaoyang Phantom Wet 2.2, Freixo Mano MT200, guidão absolute de 750mm, mesa code 8M, canote Oji de alumínio e o banco é um Selim, é um Promed Cromo. A bike tá bem montada, tá bonita, gostei da faixa bege, acho inclusive que a Oji deveria meio que se basear em coisas assim pra fazer a 7.1, bem na verdade, hoje a 7.1 é uma 7.0.5, não é uma 7.1, é uma 7.0.5, ela é um pouquinho acima da 7.0, mas não chega nem perto da 7.2, então a gente sai de um alívio, né, de 18 velocidades na 7.0 e vai direto pra um Deore 11 na 7.2. É óbvio que a 7.1, se for, ah, olha só, qual é a transmissão, pegadinha, né, aliás, charada, qual a transmissão da Oji 7.1? A 7.0 é alívio, a 7.2 é a Deore 11. Aí todo mundo vai dizer, ah, é Deore 10 ou 20? Não, é Deore de 18, porque é um câmbio antigo, não faz o menor sentido. Então deveria ser assim, Deore de 2x10, né, como eu disse, o Deore 1.10 pode não atender todo mundo. Então como a bike tem que ser pensada pro uso geral, 2x10 faria muito mais sentido. Dica de upgrade? Suspensão. Eu colocaria o Absolute Prime EX, vai reduzir bastante o peso, vai dar uma leitura interessante de terreno a EXR, que já tem o controle de retorno. E o resto da bike acho que tá bem montado. Se tu tá achando a bike, tu tá começando a ramificar mais o teu uso, fazendo um uso mais misto, e acha realmente que a transmissão tá devendo um pouco no seu site final e devendo um pouco de redução, a minha dica é trocar por Deore 11. Mas talvez não faça sentido, vale muito mais a pena trocar a tua bike inteira por uma OJ 7.2 daí. Mas enfim, faça como achar melhor. Mas realmente, se tu vai trocar a transmissão, faz mais sentido vender a tua bike do jeito que tá e comprar a nova 7.2. Pra ficar na OJ, né, porque tem várias outras opções também. O nosso próximo aqui é o Alex Souza de Belém do Pará. Ele tem um Specialized Teasel Expert de 2018, tá com câmbio traseiro Deore XT de 11V, o câmbio dianteiro é o Deore SLX de duas velocidades, cassete Deore SLX, trocador e freio Deore SLX, pé de vela Race Face com duas coroas, top demais, suspensão RockShox Reba e os componentes ali, guidão, mesa, canote, etc, da Specialized. Sem mais informações, da Proeco os pneus são fast track, né, então é uma bike realmente muito bem montada, ele inclusive diz aqui que é uma pena que hoje a Teasel tá muito mais cara e realmente abaixo do que essa Teasel aqui era, né. Dizem, ah, Júnior, mas tem a Teasel SLX 12V? Não, tem, mas essa daqui acho que ainda era um pouco mais bem montada, né, já vinha com misto de XT ali e tal, era uma bike realmente muito interessante. Eu acho que nesse caso aqui do nosso amigo Alex, não sei se faz sentido mudar alguma coisa, a suspensão dele já é uma Reba, o que é sensacional. Ah, mas é de 2018, azar, galera, é muito boa, é leve, tem uma leitura dinâmica muito boa, se não me engano já tem o Solo Air, então assim, realmente é muito top. O grupo 2-11, eu, Júnior Quadros, não gosto, mas se o Alex gosta, tem que manter. Eu trocaria pra 1x12, faria aí um Deore com SLX, sabe, mesclaria, mas talvez realmente não faça sentido, porque vai ter que abrir mão de algumas coisas, não mudaria o pé de vela, mudaria só a transmissão mesmo ali, trocador, câmbio, cassete e corrente, mas do jeito que ela tá, funciona muito bem, XT de 11 é muito bom, o SLX de 2x11 também é muito bom, então talvez regredir pra um Deore pra ter o 12V realmente não faça sentido, eu faria, porque eu não gosto de 2 coroas na frente, mas como eu disse, se o Alex gosta, não tem por que mexer. Parabéns Alex pela bike, e vamos ao último de hoje, que é o nosso amigo, que se ele se identificou, peço desculpas, não foi pego no e-mail, mas acredito que não, porque a nossa equipe aqui geralmente pega tudo certinho, mas de qualquer forma, identifique-se, espero que esteja assistindo aqui, até isso é importante, tem muita gente que manda bike, nunca mais vê, aí depois comenta num outro vídeo aleatório, ah, de quando que as bikes desse vídeo, porque eu mandei a mim e não apareceu, eu mandei a mim em junho, disse que tá em novembro e não apareceu, cara, até hoje, não ficou nenhuma bike pra trás, tem casos de vir e-mail vazio, só informação, sem foto nenhuma, e a gente sempre responde dizendo, olá, tudo bem, seu e-mail veio sem foto, se tu mandar até tal dia, ou dentro de tantas horas, a gente te coloca ainda no vídeo, que tu estaria cotado, no próximo vídeo, aí a pessoa vai lá, remanda o e-mail com foto e tal, e a gente cumpre com o combinado, então se a tua bike não apareceu, ou ela apareceu e tu não viu, ou de repente, o teu e-mail, tu mandou pra um e-mail errado, sei lá, bikemundo.jr, não tem o ponto, é só bikemundo.jr arroba gmail.com, enfim, porque até hoje, galera, não ficou nenhum pra trás, mas enfim, vamos ao que interessa, a bicicleta é uma Specialized Rockhopper Comp de 2019, tá com cassete 11,50, coroa 34 dentes, câmbio traseiro Deore M6100, corrente Sunrace, se o cassete for Sunrace, tá bom, tá muito bom, freio Shimano MT200 hidráulico, pé de vela Stout, de alumínio forjado, trocador Deore M6100, suspensão Santur XCM29, temos aqui um bom parâmetro pra upgrade, pneu traseiro Vitória AK 2.1, o dianteiro é um Ground Control 2.10, 2.30, perdão, Sport, mesa Stout de 60mm, guidão Stout Double Butted, isso é muito interessante, tem raríssimos guidões que são de dupla espessura, o da Stout é, da Specialized, inclusive tem gente que compra uma Specialized, por exemplo, o Rockhopper Comp, tudo bem que é de 2019, a Rockhopper Comp de hoje, acredito que não seja tão boa assim, mas, vai lá, ah, minha bike é a Comp, quero botar um componente melhor, aí vai lá, compra um guidão FSA de espessura única, só porque a marca parece melhor, de fato, eu prefiro o FSA do que Stout, ah, meu Specialized é top, não, ninguém falou que é ruim, só que FSA é FSA, né, mas, é interessante tu pegar o teu componente, independente do bike que tu tenha, tem uma OGE, pega o teu guidão, pesa numa balança, vê qual é o peso dele, pra quando tu for trocar o teu guidão, ah, mas na verdade eu vou trocar porque eu quero mais largo, tudo bem, mas tenta achar um guidão que tenha um parâmetro de peso semelhante, entendeu, se o teu guidão tem 700mm, no caso da OGE, tu vai trocar por um de 740, esse de 740, ele vai ser mais pesado, se for no mesmo nível, né, do teu, mas ele não pode ser tão mais pesado assim, é uma diferença, tem que ser pequena, e daqui a pouco tu encontra um guidão que tenha uma largura maior e tenha o mesmo peso, então é interessante fazer isso, não custa tanto assim, ah, juro, não tenho balança, isso e aquilo, cara, tira o teu guidão, um componente leve, vai no mercadinho aí da tua região, uma fruteira, qualquer coisa do tipo, pergunta pros caras, ah, vocês tem uma balança aí, posso só pesar esse componente pra eu ter certeza, quero enviar pelo correio, inventa uma história, que os caras vão deixar, então, seguindo aqui, Selin Range Sport, canote de Selin Specialized de Alumínio, é uma bike que tá com upgrade, obviamente, o K7 vendo ele agora, não parece ser um Sun Race, parece mais ser um Sunshine, não gosto muito, ah, Júnior, tem mais experiência com um Sunshine? Não, só que Sun Race, é Sun Race, né, como eu disse em outro vídeo, tem muita gente que usa Sun Race, e diz que é igual ao Shimano, não é igual, mas a diferença é muito pequena, então pode passar por desapercebida, mas a bike realmente tá com upgrade muito assertivo, acho bonito esse quadro, essa combinação de grafismo, não sei se eu teria pra mim, né, essa combinação assim, é algo que eu gosto, mas não é algo que eu teria, sabe, essa cor, esse azul mais, um azul mais bebê, um azul mais macio, digamos assim, aquele azul forte, com grafismo laranja, mas ficou bonita, única dica de upgrade que eu vou dar aqui, é o K7 Sun Race, que na verdade não é a única, só pra, quando gastar o Sunshine, coloca um Sun Race, que vai fazer mais sentido, pra não ter que mexer nos cubos, e a suspensão, eu trocaria ela da Santurce CM29, pra uma Nito Marker, ai Junior, eu vou gastar demais e tal, cara, vai, mas vai ficar perfeito, a tua bike vai ficar assim ó, a nível de uma Teasel daqui a pouco, claro que muda o peso do quadro, geometria, eu sei que tudo isso, mas eu quero dizer de qualidade de construção, entendeu, ou uma ProShock Onix, que acho que tá até mais barato, depende do teu eixo, tu não disse qual é o teu eixo aqui, se é Boost ou não, se não for Boost, esquece a Manito Marker, vai na ProShock Onix, que vai fazer muito mais sentido, bicicletas de hoje, muito bem montadas, gostei dos upgrades, tem um errinho aqui e ali, nenhuma montagem é perfeita, a minha bike tá aqui atrás, também não ficou perfeita, isso acontece galera, a gente sempre busca a perfeição, o que é interessante, ajuda a gente a continuar crescendo, mas a perfeição é algo, que por muitas vezes é inalcançável, então eu quero agradecer a todos pela participação, se tu ainda não participou, para de perder tempo, vem aqui na descrição, pega o e-mail e manda a tua bike, para nós analisarmos aqui, que vai ser um prazer enorme, conhecer melhor a tua bicicleta, gostou do vídeo, clique na barulha para se inscrever, se você não for inscrito, tem um vídeo sugerido para ti de cada lado, até quarta-feira, onde tem vídeo aqui ó, da Trifox SDY20, minhas primeiras impressões pedalando com ela, um pedal de mais de 55 quilômetros, não perca por esperar, até o próximo e tchau, tchau!